Música Faz a torcida vibrar E os caminhos percorridos Com força, fé e graça Nunca temeu um fracasso E até na pior batalha Nunca deixou de lutar Bravo Oeste Magnificou Dez guerreiros Bravo Oeste Bravo Oeste Magnificou Pequenizo Bravo Oeste Ainda Bravo Oeste Bravo Oeste Magnificou Pequenizo Dez guerreiros Bravo Oeste Bravo Oeste Bravo Oeste